A prefeitura entregou mais uma área de lazer à população. O equipamento fica na entrada da cidade, na Vila Nova Itapevi. Os moradores já estão aproveitando. É muito bom, é bom na verdade para distrair, sabe? Tipo, às vezes você está em casa sem fazer nada, você quer passear, chama seus amigos, vem, curte bastante. É seguro, sim, não tem nenhum perigo. Eu achei bem bacana, é um lugar bastante agradável, porque antes eu faria daqui, ia para Barueri, para levar neném para um lugar assim à tarde. E agora aqui está bem bacana para poder levar a criança. A área de lazer tem academia ao ar livre, playground e pista de caminhada. O local também recebeu paisagismo, além de um estacionamento para 12 carros. Eu achei bonito pra caramba, a gente vê lá de baixo, lá eu já falei, mano, olha que vista da hora, olha a diferença de antes. Está bem bonita, na verdade. Venha curtir com sua família e seus amigos.